Oi gente, tudo bem com vocês prinhas? E hoje eu estou aqui com a minha mamis. Oi galerinha, tudo bom? E hoje vamos jogar domino! E vamos ensinar a vocês como jogar. Isso mesmo? Isso mesmo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Embaralhar. Aham, embaralhar. E depois dividir. Peraí, eu dou aqui para ver as peças. E depois dividir. Aham, aqui as peças. Dois para mim, opa. E nós vamos dividir na metade. Dois para mim, dois para você. Dois para mim, dois para você. Dois para mim, dois para você. Como, mamãe? Mamãe, você está falando dois para você, sendo que você está arrastando para mim. Aqui, pronto. Faz sentido. São vinte e oito peças. Tá, vamos aqui. Vai dividir por dois. Então vai ficar quatorze para cada um. Sim, é mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar quando eu terminar aqui. Dois vezes sete. Dois vezes um. Dois. Duas vezes um. Chocolate? É. Dois vezes um. Dois. Dois vezes dois. Quatro. Dois vezes três. Seis. Dois vezes quatro. Oito. Dois vezes cinco. Dez. Dois vezes seis. Seis. Dez mais dois. Dois. Dois vezes sete. Doze. Dois vezes sete. Doze. Quatorze. Quatorze. Tem quatorze aqui. É que eu não sei muito bem também. Tem que decorar. Vamos lá. Então para aí que eu vou mostrar a peça professor. Aqui gente. É muito satisfatório. Olha. Começa quem tem qual peça? Seis. Quem está com seis. Eu tenho. De novo? Eu sempre tenho. Coloca aí. Agora é a minha vez. Espera aí. Eu só vou agarrar sempre. Aí. Pronto. Eu preciso colocar uma peça que tenha seis. Seis. Aham. Seis. Não se preocupe se estiver. Se não. Você não se vê seis. Seis. Você pode fazer seis. Ou não sei. Você pode botar seis. E outro número. Ok? Aqui. Tá vendo que eu vou arrastar um pouco aqui. Muito bom. Agora você tem que colocar uma peça que seja seis ou cinco. É. Seis ou cinco. Eu tenho aqui. Ela colocou cinco e um. Espera aí. Deixa eu arrastar um pouco aqui pro pessoal. Então agora eu tenho que colocar que seja um ou seja seis. É que eu vou arrastar aqui pro pessoal. E eu coloquei o um, um. Tá bom. Eu. Eu não sei essa peça. Eu sei essa peça. Tá aqui. Você fala qual você colocou. Eu coloquei dois, um. Então eu vou colocar... Um, dois, dois, mais um, três. Eu vou colocar esse aqui. Eu coloquei o seis, três. Agora ela tem que colocar uma peça que tenha dois ou que tenha três. Ah, dois ou três. Dois ou três? Uhum. Aqui. Agora eu tenho que colocar... Ficou dois nas duas pontas. Peraí. E agora então eu tenho que colocar uma peça que tenha número dois. Aqui. Dois ou... Agora é dois ou zero? Ah, dois ou... Ela colocou o zero e o seis. É. Eu só queria assim. Ah, e agora eu não tenho nenhuma peça nem com seis nem com dois. Haha. Eu vou ter que pular a vez. Haha. Passa. Dois ou dois? Ah, não. Mais uma vez. Que sacanagem. Vai. Agora... Seis ou quatro? Uhum. Eu vou colocar aqui. Quatro, quatro. Ah, não. Eu não tenho seis. Vai. Você. Gente, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. A mamãe tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai. Com seis. Um, seis, gente. Um, seis. Eu vou ter que aqui e botar com seis. Peraí. Tá. Um ou seis? Eu vou colocar esse aqui. Agora é zero ou seis? Zero, seis. Tá. Ela colocou seis e dois. Eu vou colocar aqui. Um, zero, zero. Zero, zero. Zero. Agora é zero ou dois? Zero ou dois. Tá. Eu tenho dois. Não é? Ela colocou dois e cinco. Então, agora é zero ou cinco? Zero ou cinco. Eu vou colocar... Aqui. Zero, cinco. Agora tem que ter cinco. Eu tenho. Quatro ou cinco? Eu vou colocar aqui. Não. Zero ou cinco? Eu passo. Eita. Então, sou eu. Eu tenho cinco e cinco. Zero ou cinco? Zero ou cinco. Eu passo. Então, vou colocar aqui. Cinco e três. Zero ou três? Ela colocou três e quatro. Aqui. Eu vou colocar no zero e três. Então, tem que ter três ou quatro agora? Eu passo. Aqui o quatro, filha. Ah! Tem um quatro. Eu vim! Bateu! Muito bem. O meu ficou faltando dois, ó. Que foram acabadas duas vezes. Dança do sapinho. Aqui, ó. Dança do sapinho, gente. Yes! Tá bom.